Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PicPay. Tem novidade? O que mudou do primeiro vídeo para cá? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PicPay é um aplicativo, uma conta digital, onde você pode fazer várias transações por ele, incluindo o seu cartão digital no aplicativo PicPay. Sabe-se também que o PicPay irá lançar em parceria com o banco original o cartão Elo digital e terá aí no seu aplicativo também, caso seja aprovado, o cartão virtual da Elo em parceria com o banco original. O PicPay é um aplicativo muito seguro, pois ele tem aí a sua força junto ao banco original, que é aquele banco digital que eu já fiz vários vídeos dele também, tá certo? Vamos dar uma olhada se tem alguma mudança dentro do aplicativo PicPay. Então você está vendo aí na tela inicial, início, sugestões para você, aparece aí o que tem de sugestões, como cartão de transporte, maquininha da Cielo, recarga de celular, os seus amigos mais chegados, aparece aí o Uber, Google Play, Steam, estacionamento, jogos, Claro TV, Skype é pago, Xbox, Blizzard. Se você clicar no botãozinho aí em cima, monta aquele bonequinho, um sinalzinho de mais, vai aparecer para você o seu código para indicar amigos, tá? O meu é o JT0P, esse é meu código, tá? Indicando, você ganha R$10,00 por indicação. Compartilhe seu código pelo WhatsApp, Facebook, Twitter e e-mail, tá certo? E tem um saldo que aparece para você aí. Clicando do lado esquerdo, aparece um código de pagamentos que chama PicPay QR Code, tá? E aí você paga através desse código aí, tá ok? Se você clicar em Minhas, vai aparecer para você, você fez o seu recarga de celular, você fez pagamento na loja X e vai mostrando onde que você teve o relacionamento, ok? Em carteira, você pode adicionar dinheiro através de boleto que cai até dois dias úteis, por transferência bancária, TED e DOC que cai até uma hora e pelo banco original que cai na mesma hora. Clicando no banco original, conectar com minha conta, no caso PicPay, o carregamento é instantâneo, tá certo? Então, são essas modalidades de fazer depósito pelo PicPay. Se você clicar em Formas de pagamento, você pode colocar os cartões virtuais ou os cartões físicos que você utiliza geralmente para fazer compras e pagamentos, tá certo? Eu posso também fazer pagamentos de contas através do botão Pagar, tá ok? Se eu escolher máquina da Cielo, eu tenho a opção aí de pagar via QR Code em todas as máquinas da Cielo já atualizadas, tá certo? Caso eu tenha algum cartão de transporte, eu clicando nele, eu posso fazer a recarga também. Tem aí o bilhete único nosso de Ribeirão Preto, Diadema, Pelotas, Taubaté e Sorocaba. Esses são os cartões que estão disponíveis aí, tá ok? Eu não tenho nenhuma máquina da Cielo nesse momento para eu fazer a transação para vocês verem, mas eu já fiz um teste com o PicPay na maquininha da Cielo, vocês devem ter visto aí. Então, tá aí o PicPay. Não houve mudanças significativas, né? A não ser entrar novos aplicativos dentro da carteira PicPay, mas sabemos que vai entrar aí um cartão virtual Elo, que o Banco Original fechou parceria com os cartões Elo, né? E também no PicPay fechou uma parceria com o cartão virtual. Então, logo, logo, teremos novidades aí no PicPay também. Entrou algumas funcionalidades que vocês viram aí, como bilhete, como pagar por aproximação através do QR Code nas máquinas da Cielo, e cada vez mais a ferramenta vai aumentando os seus produtos dentro da carteira virtual, tá certo? Gente, esse foi o vídeo de hoje referente à conta digital PicPay, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços, então? Um abração para o meu amigo Lohanier Carvalho. Olha ele aí, ó. Um abração, meu amigo. Pensou que eu esqueci de você? Não esqueci não, hein? Um abração para você também, tá certo? Daniel Moura. Um grande abraço para você também, meu amigo. Yasmini Pereira. Voltou para o canal, hein? Seja bem-vindo novamente. Eder Maia. Um grande abraço, meu amigo. William Aparecido Figueira, de Bebedouro, interior de São Paulo. Um grande abraço para você também. E a todos vocês que estão ligados no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.